Eu preciso encontrar um jeito de casar com Carlos Daniel e ficar com toda a sua fortuna. Ou eu não me chamo Nair Paula. Eu trouxe seu chá, senhora Nair Paula. Ou devo dizer, Bruna Paulina. O que você disse? Senhora Bruna Paulina. Como você sabe? Porque eu sou a verdadeira e única Nair Paula. Oh, meu Deus! Não, espera. Você não é a Nair Paula? Ah, desculpa. Não, agora sim. Eu sou a verdadeira Nair Paula. Oh, meu Deus! Como eu pude acreditar durante todo esse tempo? Todos esses anos que você era apenas uma empregadinha. Eu sou a única Nair Paula e vim tomar de volta o que é meu. Ha, 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 ha. Ah, mas não é só seu. O papai deixou as joias da Titia para mim no testamento. Ha, 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 ha. Mas essa parte do testamento não é válida. Pois Titia não era Titia. Titia era sua mãe. Ha, 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 ha. Mas eu era filha da minha tia. Como se ela era minha tia e não minha mãe? Mas a sua mãe fingiu que era sua tia para fingir que era neta da avó do seu pai. Ha, 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 ha. Ah, agora eu acho que me perdi. Mas o que importa é que a casa está no meu nome. Não posso crer que você vai ficar com a mansão de Carlos Daniel. Sim, porque Carlos Daniel é filho da mãe dele. Oh, céus. Mas isso não vai ficar assim. Eu tenho provas de que o testamento de papai foi alterado por Carlos Daniel. O documento é falsificado. Só que papai não era o seu pai. Ele deixou uma carta no leito de morte dizendo que você era sobrinha do seu único irmão. Por isso ele te criou. Mas quem vai ficar com a mansão e a fortuna da família? Olha, o que a gente pode fazer é ninguém falar nada para ninguém. Eu continuo fingindo que sou tu. E a gente continua morando aqui. Se ninguém der com a língua nos dentes, ninguém precisa se mudar daqui. Mas daí eu não vou precisar trabalhar de empregada? Não, vai, vai. Mas assim, a gente se ajuda e já era. A gente fica fazendo junto, né? É, a gente se ergue. Daqui pra frente seremos amigoninhas. Puf! Já era, vamos dá-lhe. Vamos dá-lhe, vamos dá-lhe. Vamos vender essas joias da titia?